Não mendigue a atenção de quem quer que seja. Não se esforce para compartilhar minutos com quem está mais interessado em coisas que não te incluem. Não prolongue a conversa apenas para ter o outro por perto. Quando você perceber que precisa se esforçar bastante para que o monólogo vire um diálogo, esqueça. Prefira a sua solidão genuína à pseudo-presença de qualquer pessoa. E ainda digo mais, perceba que existem pessoas que curtem dividir a atenção contigo sem que você precise despender esforço algum. Aproveite o que te dão de livre e espontânea vontade. Dispense o que te dão por força do hábito ou por conveniência. Esqueça os que não querem te dar. Cada um dá o que pode.